Falar sobre questões econômicas de forma embasada e com informações aprofundadas é um desafio que poucos profissionais conseguem enfrentar com sucesso. O Brasil é um país cheio de complexidades e é preciso conhecimento aprofundado sobre ferramentas, tanto no setor privado quanto público, para fazer uma análise apurada. A pandemia trouxe mais complexidades para esse cenário, impactou e transformou a nossa forma de ser, viver e operar os negócios. Para entender melhor o contexto econômico atual e lançar uma luz para o que vem pela frente, converso hoje com Joaquim Levi, diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados do Banco Safra. Levi, muito bem-vindo. Bom dia, tudo bom? Ótimo. O governo discute a prorrogação do auxílio emergencial com valor menor do que em 2020 e acompanhado por medidas compensatórias de ajuste fiscal, mas tem sofrido pressões políticas para a extensão rápida da medida antes mesmo da aprovação de contrapartidas e possivelmente fora do teto de gastos. Qual a sua avaliação sobre este debate em relação ao novo auxílio e os riscos para as contas públicas caso não haja medidas de ajuste? Como você falou, a pandemia alterou muitas coisas e ela ainda não está vencida. Então, o auxílio emergencial vai ser necessário por um período de tempo ainda pequeno, enquanto a vacinação não puder mais liberdades para as pessoas poderem trabalhar, se movimentar. E é óbvio que é bom ser acompanhado de medidas, compensação fiscal, etc. Mas dentro da ordem geral das coisas, um valor limitado de auxílio não põe em risco a nossa perspectiva fiscal. Então, nós temos tranquilidade de que se pode avançar nisso, desde que se avance em outras pautas, inclusive não apenas fiscais, mas também de melhora da economia, reformas microeconômicas, que tragam de volta a confiança e o apetite do investidor. Aliás, confiança foi uma das palavras mais faladas no Fórum Econômico Mundial, né, Levi? Acho que é disso que a gente está falando. E aí, então, como os investidores receberiam uma eventual deterioração adicional do déficit fiscal e do endividamento do país? Olha, é lógico que isso é uma preocupação, é uma discussão global, porque a dívida mundial tem aumentado. A gente tem que estar atento às questões fiscais que envolvem a questão de funcionalismo, tamanho do Estado e também, além disso, né, prestar atenção às decisões que se falem todos os dias. Você conhece Itaipu, por exemplo. A gente sabe que lá tem uma dívida. Então, hoje, tudo que a gente paga de energia elétrica para Itaipu vai para o pagamento dessa dívida. Essa dívida vai acabar daqui a um ano e meio, tá certo? Entre 22 e 23. Aí fica a pergunta, quando ela acabar, o que acontece com Itaipu? Vão baixar as tarifas elétricas para fazer a vida mais fácil? Vão direcionar aqueles recursos para ajudar o pagamento da dívida do país? Quer dizer, a empresa vai distribuir dividendos maiores para o Estado? Então, são essas decisões em vários aspectos da economia que tem que estar sendo tomada todo o tempo e que formam, na verdade, essa, vamos dizer, essa trajetória fiscal. Não é apenas uma coisa, mas uma atenção permanente e uma certa imaginação também para permitir que a economia volte a crescer, porque parte da trajetória fiscal tem a ver com mais receitas, uma economia mais ativa, um PIB que dê lastro a um governo que tenha os recursos necessários para cumprir com essas obrigações. Pois é, nunca é um elemento só, né, Levi? A Câmara já enviou a reforma administrativa para a CCJ e promete um relatório da reforma tributária até o final deste mês. Estas reformas, na sua visão, são suficientes para melhorar as expectativas dos investidores sobre o risco fiscal e o crescimento da economia? Excelente pergunta. Eu acho que, eu falei há pouco, né, a gente estava discutindo em questão fiscal a própria vitalidade das receitas do governo. Agora, a gente não quer isso através de aumento de carga tributária. Então, acredito que a reforma tributária, quer ela seja envolvendo estados, municípios, quer seja só do governo federal, focada nos impostos indiretos, parcialmente na PIS e COFINS, pode fazer uma transformação muito grande, ser muito bom para as empresas ajudar a retomada do investimento. A reforma tributária, obviamente, é uma coisa um pouco específica, mas ela essencialmente simplifica a vida das empresas. O imposto indireto de valor agregado, ele se baseia no crédito, quer dizer, quando você compra alguma coisa, uma empresa compra de um fornecedor, a que ela comprou já tem um imposto embutido, ela tem que descontar esse imposto embutido para o imposto que ela vai pagar para frente. Hoje, para fazer isso é muito complicado. A reforma criou o chamado crédito financeiro, que vai simplificar isso. Por que isso é importante? Porque a confiança no investidor vai estar muito ligada ao quanto que o impulso que a gente ganhou na economia no ano passado, quando houve essa, vamos dizer assim, influência do governo, quase um trilhão de reais que foram injetados na economia, entre ajudas, coisas do Banco Central, etc. Isso ajudou a gente a voltar a crescer muito rápido. Mas esse impulso, quanto tempo ele vai se manter? Isso depende de a gente diminuir as fricções da economia, dar confiança para as empresas que se viram agora em melhor condição, quererem usar o dinheiro para investir, o próprio consumidor poder começar a fazer planos, começar a pensar a vida para frente. Então, você sinalizar com as reformas, particularmente a reforma tributária, é muito importante porque ela ajuda o empresário a ter mais fôlego e também vai ajudar, na verdade, o governo a arrecadar sem ter que aumentar a alíquota e sem ter que estar aumentando a carga tributária. Muito bom. Acho que foi um cenário bastante claro para os nossos espectadores sobre a questão da reforma tributária. Que outros aspectos você entende que deveriam ser atacados pelo governo e pelo Congresso para melhorar ainda mais as expectativas dos agentes econômicos? Qualquer coisa que envolva previsibilidade, que envolva transparência, concorrência, todas essas coisas ajudam. A gente tem, vamos dizer assim, evoluído em uma série de reformas do Brasil, hoje, muito diferente do que era há 20, 25 anos atrás. Mas isso é uma coisa que a gente tem que continuar a fazer porque o mundo continua evoluindo. Não vamos esquecer que, por exemplo, os BRICs, pensar os nossos pares, China, Rússia, Índia, A Índia está mandando uma nave espacial à Marte. Cada um deles desenvolveu sua própria vacina. Então, a gente tem um universo de coisas que a gente tem que ter uma ambição também de alcançar. Somos nossos pares, não estamos falando de economias já avançadas, desenvolvidas. Que eu acho que a gente tem que injetar dentro da estratégia, dos planos de governos, das empresas. E aí essa sinalização vai ser muito importante para exatamente as pessoas e as empresas estarem tomando riscos e abrindo novas oportunidades. As empresas ocupando espaços e modernizando várias áreas. Desde a área de serviços ligados à tecnologia, na parte, por exemplo, de serviços financeiros, tem tido enorme evolução, e-commerce. Mesmo na área de saúde, a gente tem visto grandes companhias se estabelecerem e terem essa saúde complementar. Então, todas as novas áreas que a gente abra e que dê sinalização, eu tenho certeza que criam uma perspectiva muito positiva. E nesse mundo de liquidez, criam oportunidades de investimento que vão ajudar a gente a crescer. E, na verdade, com maior dinamismo da economia, também endereçar os problemas fiscais. Você disse previsibilidade, né? Essa é uma palavra sempre muito bem-vinda para investidores e muito interessante. Eu queria entender agora a sua perspectiva em relação à alta de juros pelo Banco Central, diante da pressão inflacionária e, apesar do efeito da pandemia e do fim do auxílio de 2020 sobre a atividade. O Banco Central deveria ser mais duro contra a inflação? A preocupação, às vezes, nem seja tanto da inflação. A inflação, obviamente, deu um salto, mas era uma coisa um pouco temporária. É óbvio que o Banco Central tem que estar atento para, vamos dizer assim, isso não criar uma certa inércia. Essas pessoas começarem a ter a expectativa de que a inflação vai continuar alta. Isso é muito sério. O Banco Central deve agir. Evidentemente, como o mercado de trabalho ainda não se regularizou, a pressão sobre a inflação de uma maneira persistente não é tão preocupante. A certa parte da alta de preços que a gente teve foi por causa dos preços de commodities lá fora, que afetou muito o preço da alimentação e também aquele crescimento tão rápido que a gente teve, como a dificuldade de abastecimento, até de importação de alguns itens, levou muitos setores a terem que ajustar preços. Esse é um processo que não necessariamente vai continuar. Agora, tem um lado, dois lados que eu diria do aspecto de política monetária, que eu acho que o Banco Central tem prestado cada vez mais atenção. Uma é que realmente a taxa de juros hoje, a taxa real, é negativa, porque quando ele tomou a decisão lá atrás, a inflação estava muito baixinha. Como a inflação tem se mantido mais alta hoje, a taxa é negativa, que não é o que a gente encontra, por exemplo, entre os outros países emergentes, nas economias emergentes. É só o Chile que está com uma taxa, mesmo assim, a taxa de juros real no Chile é um pouquinho mais alta que no Brasil. Os outros emergentes estão em zero, alguma coisa assim. Ou seja, como a inflação que está em 3,5%, 4%, se a Selic subir gradualmente, de onde a gente está, de 2% até 4%, na verdade, a gente vai estar alinhado aos outros países emergentes, e isso pode ter um efeito positivo no câmbio, que como a gente falou há pouco, afeta também a inflação. Então, eu acho natural que o Banco Central comece com o ajuste da Selic, pode ser gradual. O importante é ele dar essa sinalização de tal maneira que alinhe as expectativas dos agentes econômicos. E eu quero, justamente agora, entrar um pouquinho mais no câmbio. Como que o governo e o Banco Central deveriam agir em relação à desvalorização do real e à forte volatilidade do câmbio? Olha, a volatilidade, eu acho que tem mais a ver com o fluxo de notícias, está certo? A gente tem tido, assim, uma certa diversidade de, vamos dizer assim, de eventos, que vão, às vezes, em direções inesperadas. Isso, obviamente, traz alguma volatilidade. Não tem trazido tanta volatilidade, porque o nosso setor externo está indo muito bem. As empresas comodidades estão muito altas, significa que a agricultura está indo bem, a exportação de minério está indo bem. Então, a gente está numa situação relativamente confortável. Mas, como dizem os próprios diretores do Banco Central, um certo paradoxo, que com o setor externo tão forte, ao contrário da experiência habitual, a gente está tendo um câmbio mais desvalorizado. O governo não se incomoda muito com o câmbio desvalorizado. O câmbio desvalorizado, até, de certo modo, se ele for previsível, ele até ajuda as empresas a serem mais competitivas. É lógico que, se houver muita flutuação, as empresas não conseguem se planejar. Mas, eu acho que é um pouquinho aquilo que a gente conversou antes, de que, provavelmente, o câmbio é influenciado, no momento, pelo nível da taxa de juros, está certo? Não é um único fator, mas, talvez, um realinhamento da taxa de juros facilite também dar uma sinalização do câmbio, conquanto, evidentemente, o objetivo do Banco Central não é de a taxa de câmbio, é garantir que a inflação convirja para a meta. Por enquanto, a gente está próximo da meta, dá uma liberdade para o banco realinhar a Selic e isso pode se traduzir, sim, em um fortalecimento um pouco maior do nosso câmbio, já que o real está entre as moedas que mais se enfraqueceram, mais uma vez, entre os países emergentes. Levi, agora, qual a sua avaliação sobre o projeto de autonomia do Banco Central aprovado pelo Congresso? Até que ponto ele melhora as perspectivas em relação à política econômica? Olha, eu acho que ele é um processo muito consensual, compreende a ação que foi feita? Acho que, inclusive, em relação aos objetivos secundários de suavização dos ciclos econômicos, se eu estivesse lá assessorando o Senado, não teria escrito de uma maneira melhor. Eu acho que foi muito bem, ontem foi sancionado, eu acho que é um avanço positivo. Levi, vamos falar agora de privatizações e concessões. Qual a sua expectativa sobre a condução desses temas pelo governo? Nós temos uma experiência bastante longa de privatização, tem mais de 25 anos que esse processo tem avançado. Hoje, nós temos várias áreas em que eu diria que o Brasil tem mais participação do setor privado em algumas áreas de infraestrutura, que é a maior parte dos países. Isso tem sido bom, tem funcionado. Requer, evidentemente, um fortalecimento de todos os marcos regulatórios, das agências regulatórias, você ter quadros bem treinados, ter todo o processo de escolha da liderança positiva. A gente viu recentemente o trabalho da Anvisa, muito técnico. Em outras áreas, a gente também tem encontrado isso. Nós, inclusive, temos as ferramentas para orientar o planejamento, porque infraestrutura requer planejamento. Para o setor privado entrar, ele tem que saber qual é a prioridade do governo, qual é a direção. Por exemplo, a própria EPE no setor de energia tem um trabalho extraordinário em termos de pegar todas aquelas centenas de agentes e, mais ou menos, orientar. E aí, aplicar aquele arcabouço que nós temos, tanto no mercado regulado como não regulado. Está certo? Inclusive, um papel até, eu acho que, crescentemente, para orientar o Brasil não avançando para uma economia de emissões líquidas, zero de carbono, porque ele dá aquele quadro geral que ajuda os investidores a irem mais na eólica, irem mais na solar, no que seja. Na logística, lá tem a famosa EPL, que, na verdade, não é exatamente uma empresa. Ela foi bolada como um escritório de projetos para ajudar nesse planejamento de longo prazo. Ali, o importante, muitas vezes, vai ser mostrar, criar oportunidades para os investidores, para eles, por exemplo, pego o exemplo da Norte-Sul. A Norte-Sul, para poder render, remunerar, todo o investimento que foi feito nos últimos 30 anos, ela precisa ter mais capilaridade. E a maneira natural disso é você começar a criar ramais, outras estradas, que vão ser feitas pelo setor privado. E, com isso, você, inclusive, ajuda a preservar a Amazônia, porque você tira o fluxo de tráfego, você leva mais pelo lado leste, que, infelizmente, já é o lado desmatado, mas, enfim, muito mais denso. Você diminui as cargas, você pode atender Goiás, Tocantins, Bahia, até o Piauí, mesmo o Mato Grosso, e você sai por Belém. Então, há um universo de oportunidades que, se você fizer, vamos dizer assim, um pouco o mapa da mina, as pessoas vão querer explorar. Aí, nesse sentido, inclusive, a proposta de marco ferroviário que está no Congresso agora e que prevê você poder construir uma estrada de ferro por autorização, ao invés de concessão, ou seja, na autorização, você faz a sua conta em risco. Está certo? Na concessão, é muito mais complicado. Eu acho que pode ajudar muito, porque você começa a atrair novos investidores. É óbvio que isso só funciona também se o investidor tiver confiança no quadro macroeconômico, fiscal. Mas, enfim, é o tipo de avanço. Agora, a gente tem que ser muito atento, mais uma vez, para dar segurança. Eu estava lendo outro dia, até no valor, que, se não me engano, o número de concessões no saneamento, no ano passado, foi menor do que em 2019. Provavelmente, a Covid interferiu nisso. A gente também deve reconhecer que houve algumas concessões muito importantes, que nem lá em Maceió, a própria finalização do projeto da CEDAI, tudo isso é muito importante. Mas ainda há alguns, por exemplo, alguns vetos pendentes. Então, acho que você tirar pendências, incertezas, ajuda a você avançar nessa agenda de concessões. Que, particularmente, na situação atual, em que há liquidez, os juros estão mais baixos, significa que as empresas estão com dinheiro, porque elas receberam dinheiro no ano passado. Você conseguir limpar essa pauta pode ajudar a economia a dar um salto muito importante e acelerar e consolidar a recuperação pós-Covid. É isso exatamente que eu quero discutir contigo agora. Era inevitável que a gente tratasse de Covid. Gostaria de entender qual a importância da vacinação para o desempenho econômico e como que você entende as ações do governo em relação a este tema. Eu acho que para a economia tem três coisas que são fundamentais para a gente destravar. Vacinas, vacinas e vacinas. Está certo? Inclusive, pode ser vacina de qualquer origem. Mas eu acho que é isso. Inclusive, com o impacto até no câmbio. Está certo? Porque se a gente ficar para trás, o câmbio vai desvalorizar. Então, você tem a vacinação. Você conseguir vacinar, por exemplo, todo mundo na idade até 70 anos. É uma população relativamente limitada. São mais ou menos 15, 17 milhões de pessoas. Ou seja, você precisa, no máximo, 30 milhões de doses. Mas ali está concentrado quase dois terços. 60% dos óbitos. Está certo? A população está até os 70 anos. Se você for com a população até os 60 anos, que aí já são 30 milhões de pessoas, isso corresponde a 80% dos óbitos. Então, se você conseguir proteger este grupo, é óbvio que em poucas semanas vai acontecer um pouco o que a gente está vendo em outros países, que o número de hospitalizações começa a cair, o número de óbitos começa a cair. E aí você consegue dar muito mais flexibilidade para as pessoas mais jovens, que não têm esse risco, poderem sair, você voltar a normalizar o setor de serviços, etc. Mas você só pode fazer isso, está certo? Se você tiver essa estratégia bem implementada. Como eu escrevi no Valor, março do ano passado, é o seguinte, se isso é uma guerra, está certo? Você tem que ter planejamento. Você não pode mandar a tropa para sair da trincheira e ser metralhada. Lógico que a gente quer a economia funcionando, mas para isso você tem que ter uma estratégia, você tem que estar protegendo as pessoas para poderem ir para a linha de frente. Hoje a maneira de alcançar isso é com essa vacinação. A gente já praticamente vacinou todo mundo do setor de saúde, começamos a avançar bastante, rapidamente, na parte dos idosos, mas aí meio que acabou a munição, então paramos com 85 anos, dependendo da cidade. Agora a gente tem que ter uma segunda leva nas próximas cinco, seis semanas para pelo menos cobrir quem tem 70 anos ou mais. Feito isso, eu acho que a gente vai ter uma retomada, uma normalização da economia muito importante que permita que esse ano não seja um ano de contração econômica outra vez. Levi, agora numa perspectiva mais ampla, eu gostaria de saber como o Brasil pode se beneficiar do cenário global de farta liquidez diante dos estímulos dos Estados Unidos e demais países ricos e também da recuperação da China. A gente tem que aproveitar isso se preparando, porque a gente sabe que mais para frente vai começar a haver um ajuste na economia mundial, até porque com o crescimento, etc., por exemplo, os juros mais cedo ou mais tarde vão começar a subir. E a experiência é que quando os juros nos Estados Unidos sobe, o dólar sobe, a gente sofre um pouquinho. Você vê lá no começo dos anos 2000, você vê mesmo em 2015, foram momentos em que o dólar subiu e a economia sofreu um pouco. Hoje, a gente tem, como a gente conversou há pouco, a vantagem dos preços econômicos estarem muito bons, os juros estarem baixos. Então, por exemplo, nossa conta corrente, o ano passado, não sei por algumas razões estatísticas, a gente quase que teve um superávit e esse ano vai ter um superávit para essa combinação de boas exportações e pouco pagamento de juros, além de também pouca despesa em viagem, até menos lucros enviados, etc. De modo mais geral, a gente tem que traçar um pouquinho de metas, de ambições, como que a gente vai se posicionar, porque o mundo pós-Covid vai ser bem diferente. O programa do Biden, ele tem duas etapas, tem a etapa imediata e depois tem toda a etapa de você apoiar o crescimento verde, etc. Na Europa, ele já está andando, já tem um plano da Europa inteira para transformar a economia e não só ela vai transformar o que vai significar a obsolescência de algumas tantas coisas e se você ficar amarrado a elas, você vai deixar ser competitivo, como também significa que você vai estar criando milhares de oportunidades para as empresas nesses países e a gente tem que estar aberto a isso. Eu vou te dar um exemplo que eu acho que junta agricultura, setor industrial, pesquisa. A gente tem uma vantagem enorme de ter o etanol no Brasil, está certo? E a gente tem o carro flexo, o carro flexo é um compromisso entre eficiência e flexibilidade, mas está aí. A gente tem um programa, o RenovaBio, que é muito bom, que vai ajudar, não diria exatamente diminuir ainda mais as emissões, mas vai ajudar o setor a crescer nos próximos 10 anos. Só que daqui a 10 anos, o motor convencional, o motor de combustão interno, pistão, aquela coisa, vai ter desaparecido. A gente tem uma opção de países, olha, a partir de 2030, 2035, não vai ter mais isso. bom, aí a gente pode ficar esperando o que vai acontecer, ou então se dá conta que, na verdade, o motor elétrico, se for de bateria, a gente tem condições de entrar na briga pelas baterias, a gente tem condição de acelerar a eletrificação da nossa economia, até lá, pelas nossas vantagens de ter sol, ter vento, ter até uma certa política industrial, ter uma organização regulatória já bem estabelecida. Mas, além disso, uma alternativa à bateria, que também é muito interessante, é a chamada de células de combustíveis. Todo mundo está acostumado a ouvir a célula de combustível de hidrogênio. A Alemanha está puxando muito esse assunto, a gente pode se tornar um produtor de hidrogênio verde, né? Agora, o hidrogênio verde, ele consome muita energia, porque a eletrólise é um negócio que consome muita energia. Primeiro pega sol, transforma em eletricidade, transforma em hidrogênio, e aí põe na célula de combustível no caminhão para transformar o hidrogênio outra vez em eletricidade. Essa linha toda, mesmo o motor elétrico sendo muito mais eficiente que o motor à combustão interna, ela acaba não sendo tão eficiente. Onde que a gente tem a vantagem? Além da alternativa de hidrogênio, existe a possibilidade de fazer a mesma coisa com a chamada célula de combustível de etanol, porque o etanol também tem hidrogênio nessa moléculazinha do álcool. Então, você separa aquilo, você cria o íon, corrente elétrica, o motorzinho anda. Só que essa tecnologia, para realmente funcionar, a gente precisa investir nela. Então, das duas, uma, ou daqui a 10 anos, todo o investimento que a gente fez no crescimento da indústria de canas e açúcar, modernização, hoje é uma indústria super eficiente, pode desaparecer porque o motor de combustão interna não vai existir, as fábricas que estão aqui vão começar a parar de produzir motores de combustão interna e aí a gente não vai saber o que vai fazer, vai só comprar carro de bateria, ou a gente faz esse investimento em pesquisa, hoje, esse investimento pesado com objetivos muito claros, está certo? E a gente consegue ter uma tecnologia que vai criar emprego em todo o Brasil, está certo? Vai nos dar uma vantagem competitiva em relação a outros países, e vai ser complementar ao que a gente vai estar fazendo com motor elétrico convencional ou até mesmo com maior uso de células de hidrogênio, certo? Então, só para ter uma ideia de o que a gente tem que estar atento hoje, o que é o que está acontecendo nos outros países e é onde que a gente vai continuar tendo a liderança, inclusive uma coisa que hoje as empresas estão abraçando totalmente, que é o chamado ASG ou ESG, inclusive aqui no Safra também, está cada vez lá mais em cima, mas temos que planejar, organizar para a gente avançar nessas pautas. E você já antecipou a minha última pergunta, você já falou de emissões de carbono, falou de Amazônia, recuperação verde, esse exemplo foi ótimo, e você é um executivo que sempre teve essa visão, você sempre entendeu a importância dos aspectos sociais, ambientais de governança para o negócio. Então, na sua opinião, Levi, quais são os nossos principais desafios para termos de fato políticas e práticas no Brasil que façam um avanço significativo rumo ao desenvolvimento sustentável, Agenda 2030? De um lado, tem toda a questão internacional. Eu tive a oportunidade, a honra, de participar, por exemplo, na definição das chamadas metas nacionais que a gente apresentou lá para o Acordo de Paris, naquela época. A gente agora está envolvido em toda uma interlocução, inclusive internacional, até chamada uma concertação com várias áreas dos Estados Unidos. O novo governo tem apresentado um interesse de estar criando pontes, diálogos. Então, existe esse aspecto, vamos dizer assim, internacional, esse arcabouço que pode nos orientar. Existe, como a gente falou antes, a questão de como criar uma nova dinâmica na Amazônia, uma dinâmica de cumprimento da lei, uma dinâmica de transparência, melhora de cartórios, hoje com a tecnologia dá a fazer coisas incríveis que vão ajudar muito o produtor da Amazônia, mas também ajudar muito a proteger a Amazônia, assim como a população indígena, etc. Eu acho que a tecnologia é um grande aliado. Eu diria que as empresas têm que estar criando seus próprios protocolos, está certo? aí no setor financeiro, a gente tem que estar atentos para estar criando produtos que respondam a isso, a gente tem que estar introduzindo critérios que levem em consideração risco climático, riscos ambientais, é uma coisa que o próprio Banco Central tem desenvolvido nessa agenda verde que ele lançou o ano passado, a gente tem uma proximidade muito grande e realmente tem sido muito bom. Eles também não estão sozinhos, estão envolvidos numa rede chamada network, essa rede para tornar o sistema financeiro verde no mundo inteiro, para quê? Para poder trazer toda a imaginação, os recursos do capital do setor privado para estar criando essas oportunidades de negócio que vai ser um salto tecnológico para as economias, inclusive para a economia brasileira, ao mesmo tempo que você vai preservar alguma coisa que é insubstituível, porque mesmo onde você tem regeneração natural, que é um caminho importante e que tanto aqui até na Mata Atlântica, mas também na Amazônia, mas mesmo isso vai demorar décadas e no caso da Amazônia com a complexidade do bioma, mesmo a regeneração natural é muito difícil ela conseguir voltar ao que a gente tinha anteriormente, o que significa você criar uma certa vulnerabilidade para um setor que é crucial, inclusive para a agricultura brasileira. Então é o seguinte, o setor financeiro está engajado nisso, tanto atendendo as expectativas de seus consumidores, novos produtos, fundos, etc., quanto fortalecendo os critérios para, por exemplo, quando você dá crédito, você ter certeza que você não está trazendo para si riscos ambientais que depois podem ser muito difíceis de administrar. Sem dúvida, um mar de oportunidades e precisa visão e estratégia, né? Com certeza. Levi, muito obrigada, tivemos uma conversa muito importante, esclarecedora, tenho certeza que nós, espectadores, vamos aproveitar muitas informações. Muito obrigada pela sua participação. Satisfação muito grande. Eu conversei hoje com Joaquim Levi, diretor de Estratégia Econômica e Relações com Mercados no Banco Safra. Até a próxima.